Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 5, o casamento é para sempre. O texto-auro está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, e está escrito assim, Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Verdade prática, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32, E como a gente sempre fala, nossa lição tem alguns objetivos, são três objetivos. Primeiro, apresentar a condenação do adultério, mostrar que o que rege o coração, regerá o corpo também, E também afirmar a indissolubilidade do casamento. Nós estamos diante de uma lição boa, de certa forma polêmica para os dias atuais, Por que não dizer, sempre houve muita discussão sobre o tema. Professor Joás, nós estamos aqui diante de uma lição muito boa, E onde há muitas controvérsias. Vamos tentar esclarecer o tema, não é, de acordo com a palavra de Deus, E acredito que vamos ser alcançados e abençoados pela palavra, como sempre. Não é de hoje, né, essa curiosidade pelo tema e essas controvérsias. Na própria explicação de Jesus aí, ele remonta a Moisés falando. Então, se você ler os evangelhos e perceber como que constantemente os próprios apóstolos, né, Vez ou outra estavam questionando Jesus sobre esse assunto, né, Ele acabou de ensinar, eles questionavam, Ele ensinava de novo. Então, é por isso que é um assunto tão polêmico, né. E Jesus falou bastante sobre o tema. Quem sabe a gente consegue dar conta de explicar o que ele ensinou aqui sobre esse tema, né. Vamos lá, professor. Ao pessoal que está sempre acompanhando, a gente quer mandar um abraço. Nós queremos mandar um abraço a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo, Que sempre nos dão a honra de estar com a gente aí. Sempre que a gente fala, comenta a lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos comentar essa lição muito boa. Só lembrando, professor, nós estamos falando dos valores do reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós já estudamos quatro lições. É sempre bom a gente dar uma recapitulada. A primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Foi uma lição muito panorâmica, uma visão panorâmica dos capítulos 5, 6, 7 de Mateus. Principalmente o foco no capítulo 5, né, que é o Sermão do Monte. Compreende esses três capítulos. Depois, na lição 2, sal da terra, luz do mundo. Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Na lição de semana passada, resguardando-se dos sentimentos ruins. E a lição de hoje, o casamento é para sempre. Professor, esse texto de Jesus aqui, eu faço questão de ler para a gente falar na nossa introdução aí. O nosso texto da leitura bíblica em classe. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu quero falar desse versículo 27 aqui, até mesmo para basear ou começar a nossa introdução aqui, que Jesus veio tratar o problema do pecado, ou seja, daquilo que estava no coração do homem. E aí vai muito além de que qualquer discussão legalista, ideológica, que qualquer um pode levantar sobre o assunto. Jesus veio tratar o problema que estava enraizado no coração do homem. Então ele começou a falar dessa forma. Diferente do que muitos pensam sobre essa passagem, aqui não é sobre casamento em si. O foco principal aqui não é esse. O foco principal é a observância da sétima palavra de Deus lá nos dez mandamentos. Não adulterarais. Jesus pretende resgatar o sentido dessas palavras, como ele faz com todo o restante desse discurso aí, como nós vimos na aula passada. E ele vai resgatar esse sentido. Ele vai dizer do que Deus estava falando quando ele disse não adulterarais. Vai muito além, vai muito além do que o próprio ato. Vai muito além. E quem quiser ler, é só seguir aí os versículos 28 até o 32, que vai entender muito bem. Bom, eu vou entrar na introdução, professor, que a nossa lição é boa e a gente precisa ter os nossos objetivos aqui, né? Então vamos lá. Introdução. No sermão do monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. A evocar o sétimo mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os realmente, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Bom, professor, nós vemos aqui a origem. Se a gente for remontar a história em que se diz respeito aqui, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Deus dá essa lei a Moisés e a prática dos homens daquela época, havia mesmo a necessidade desse mandamento e havia mesmo a necessidade dessa repreensão de Deus para o povo. Sim. E você percebe aqui, logo na introdução, que se a gente vivesse o cristianismo como precisa, como é o ideal de Deus, o ideal de Cristo, a gente nem teria tantas discussões em torno do tema divórcio, divórcio, novo casamento. A gente não teria tanta teologia, tanta teoria, tantos esquemas, não gastaria tanto tempo falando disso, porque cristãos genuínos nem pensariam nisso. É verdade. Então, a gente pouparia muito problema se a gente seguisse o ensino genuíno da escritura. Por isso que é um tema importante da gente olhar sobre a perspectiva do ponto de vista do Sermão do Monte mesmo. Como aquelas palavras estão sendo ditas, por quê e para quem a gente entende melhor que o Sermão do Monte é para discípulos cristãos genuínos, embaixadores do reino, que estão evoluindo como representantes de Cristo. Então, eles são humildes, eles são mansos, eles são pacificadores, eles são bons pais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, boas filhas. Então, não perderiam tempo com discussões assim, né? Se vivesse o cristianismo de um menino, como deve ser. Professor, eu quero aproveitar um gancho aqui para falar de um curso que nós temos aqui no nosso Tempo Central espalhado em todas as congregações nossas, as nossas congregações da Assembleia de Deus e muitas outras denominações também fazem uso desse curso e eu quero até aproveitar o ensejo para falar sobre isso, porque o tema é muito propício para falar do curso Casar para Sempre. O divórcio é um tema muito, muito tratado nos últimos anos, infelizmente tem acontecido com muita frequência, mas a gente quer deixar bem claro o tanto que a igreja vem trabalhando para evitar esse prejuízo, porque a gente sabe o tanto que isso é prejuízo, né, professor? Por aqui a gente tem focado no... A gente tem focado no... Tem colocado nossos olhares no foco certo, né? O foco é o casamento, né? A gente não fala tanto de divórcio, a gente não fala tanto... A gente fala como deve ser um casamento saudável, né? Um casamento entre duas pessoas que seguem a Cristo, nunca vai haver a discussão, nem a discussão sobre o tema divórcio, né? Então a gente põe o foco nisso aí, né? Como seria um casamento desse tipo, né? E a gente sabe que é o ideal e que é muito bom. E aí o divórcio passa a ser um tema irrelevante, né? É bom, é muito bom quando a gente fala disso, professor, Porque, como é que eu vou dizer? Há uma discussão muito forte nisso aí, mas sem tratar a origem, sem tratar a causa. Foi o que Jesus fez aqui no Sermão da Montanha. Jesus tratou a causa. Existem dois tipos de manutenções. A manutenção preventiva e a corretiva. Há alguns momentos precisou da corretiva, claro, mas Jesus sempre se precaveu, sempre se antecipou aos problemas. Então o que Jesus está falando aqui, ele está antecipando ao problema. Então se a gente seguir essa regra, seguir a palavra de Deus, nós vamos evitar isso aí e a família vai ser feliz. Verdade é, Deus odeia o divórcio. A gente sabe disso. Nós já falamos inúmeras vezes, né? E a gente precisa trabalhar nesse tema e fortalecer as nossas famílias, né, professor? Sim. Muito bom. Vamos lá, condenação do adultério. Ponto 1, definição de adultério. No grego termos, é, moichel, cometer adultério, ser um adultério, ter relação ilícita com a mulher de outro, ou outra mulher, permitir adultério, né, isso aí com relação à mulher, permitir adultério, ser devassa. Bíblicamente o adultério foi definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessa prescrição da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Então daí vem o mandamento não adulterarás. Professor, e eu quero voltar aqui à leitura bíblica em classe, quando a gente fala do adultério arás, né, a gente vê um exemplo típico disso aí em João capítulo 8, quando Jesus estava assentado e alguém chegou com uma mulher, pega no ato da adultério, e eles só levaram a mulher, não levaram o homem. Então o erro já começou aí. Então na cabeça deles, era só o ato. Aí Jesus vem falando o seguinte, versículo 28, Mateus 5. Eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus foi na fonte do problema, foi na origem. Sim. A mulher adultera, ela não adulterou sozinha. Onde está o homem dessa relação? O que fizeram com ele? Por que ele não aparece na cena? E isso aí traz para a nossa discussão a ideia que a gente falava. O nosso foco, pelo menos aqui na ADEC, é focar no que vai trazer a solução, não no problema. Se você ficar focado demais no problema, você cria mais problema. Verdade. Então o divórcio não tira o nosso sono, tanto quanto de outras comunidades aí. Porque a gente está tratando de casamentos e consolidando casamentos, criando casamentos saudáveis através da palavra, do ensino da palavra com respeito ao casamento. Então esse episódio da mulher adultera é uma ilustração disso. porque um casal que anda com Cristo não vai pensar em divórcio porque ele não vai adulterar. Então o foco de Cristo está no adultério. Porque o adultério, ele deliberadamente está destruindo o seu casamento, a sua aliança, está indo de encontro à destruição daquela aliança. Então, em vez de tratar o divórcio, em vez de bater no divórcio, de criar teorias sobre o divórcio, por que não tratar o problema real que é o adultério? Porque o adultério destrói a sua casa, destrói o seu relacionamento, destrói a sua família. Então, não podem haver adúlteros no meio cristão. Então Jesus cuidou do problema na raiz, na fonte. E ele define adultério como não só o ato, a prática em si, como pensavam os legalistas da época e pensam os legalistas hoje. O adultério começa aqui, no coração. Então, se alguém olhar com uma intenção impura, já cometeu adultério. O tema está muito banalizado, professor. Principalmente quando a gente fala do casamento e o oposto disso, que é o divórcio. O tema está muito banalizado. E a gente ouve situações, situações, e vê situações, situações, de alguém armar uma trama para a pessoa cometer o adultério e ele criar um subterfúgio ali para sair dessa situação e adquirir um outro casamento. São situações. Tudo isso aí, isso não começa na prática. Isso começou no desejo, não no coração. E foi exatamente isso aí que Jesus veio trabalhar. Jesus remontou isso aí exatamente para criar ou bloquear essa ação maligna do pecado que fazia os homens entrar por um caminho tão tortuoso como esse. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse legalismo que muitas pessoas vivem nele e fazer uma crítica, simplesmente fazer uma crítica. Nós não estamos aqui defendendo nada de vós, mas a gente precisa ser bem claro na origem do problema. E, assim, a ilustração que o senhor lembrou da mulher adúltera mostra o quanto é abrangente a graça de Deus. Então, até um casamento que acabou por causa de um adultério, ele pode, ele está sujeito à restauração de Deus, porque a graça de Deus abrange até o adúltero, até a adúltera. Deus perdoa a adúltera. Jesus perdoou a adúltera. O único que podia lançar a pedra disse, vai, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então, na lógica de Jesus, o adúltero não é uma desculpa para o divórcio. E, tampouco, assim, ele condena a pessoa que cometeu o ato e muito menos o que foi vítima do ato. Ele compreende as duas partes. Ele fala que a questão de Moisés permitir o divórcio é por causa da dureza do coração. E ele pretende trazer a coisa aos moldes originais. Deus sempre sonhou com o casamento, um homem e a sua mulher, uma só carne, sem essas interferências externas aí, sem essas contradições do pecado. Então, Jesus até traz à memória esse primeiro casamento, e ele, por causa da dureza, não foi assim desde o princípio. Então, ele deixa bem claro no seu ensino que não tem situação que não tem solução. Para ele, qualquer situação tem solução. A solução está em andar com ele, em conhecê-lo e em prosseguir em conhecê-lo. A gente sabe de situações em que o adúltero é perdoado, a adúltero é perdoada, e recorre à prática dez, cem, duzentas vezes. Isso, uma pessoa assim não está andando com Cristo. É verdade. Então, Cristo entende isso também. A gente precisa falar disso. E para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, professor, é muito bom quando a gente trata um assunto desse, porque talvez existem muitas pessoas pensando assim, tá, mas por que na igreja, então, há muitas pessoas numa situação assim? Eu gostaria de fazer um convite a qualquer pessoa que tiver acesso a essas informações nossas, a nossa lição. Se quiser conversar mais de perto, pode vir até a gente, pode marcar um gabinete pastoral, a gente tem o maior prazer de esclarecer. Tem muita coisa que a gente evita de criticar, evita de falar coisas que a gente não sabe, evita uma série de problemas, e principalmente quando a gente começa a julgar situações que a gente não está apto para fazer isso. Vamos agir com amor? Melhor, né? A graça é tão abrangente que ela alcança qualquer pecador, né? Em qualquer situação. É melhor. Então, é por isso que Cristo vai focar aí no problema, né? É melhor. A solução aí para não ter esses problemas é não adulterar. Exatamente. É fechar o coração para isso aí. Bom, professor, fechando esse primeiro bloco aqui, a posição de Jesus contra o adultério e os males do adultério, nós já falamos sobre isso aqui, que Jesus foi totalmente contra isso aí, ele bateu forte nisso aí e ele evocou o sétimo mandamento, né? Ele evocou, ele estava explicando realmente que era lei, ele deu sentido à lei, porque os homens já tinham perdido nessa época, já estavam pervertidos, e ele também falou sobre os males que isso aí causa, porque isso destrói famílias. E não é essa a intenção de Deus. E é interessante que na Escritura, esse sétimo mandamento é comparado, você quebrar esse sétimo mandamento é comparado a quebrar o primeiro, né? Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a primeira palavra, né? Então, não terás outros deuses diante de mim e tudo mais. Então, o adultério, ele se comporta assim, ele vai procurar outros, vai procurar outras, né? Então, aí, na Escritura, o adultério é comparado com a idolatria. E, assim, em termos de gravidade de pecado, não há pecado mais grave. A gente, sendo bem claro, assim, não há pecado mais grave que a idolatria, e isso equivale a dizer que não há pecado mais grave que o adultério. Verdade. Por isso que a Escritura é bem clara, né? No trato desse tipo de pecado, né? O que se tem que ver, professor, você lembrou isso muito bem, é a questão da aliança. Porque, num casamento, a gente faz aliança com Deus e o cônjuge. Os dois estão fazendo uma aliança com Deus. Então, quando eu quebro uma parte dessa aliança contra o meu cônjuge, eu estou quebrando não só direto ao cônjuge, mas diretamente a Deus. E se eu firo esse mandamento... As consequências são desastrosas. São desastrosas. E é sobre isso que a igreja precisa trabalhar. Eu vejo hoje, professor, com todo respeito, mas a gente não pode deixar de falar, que muitas vezes nós estamos perdendo o nosso foco no que diz respeito ao casamento. Perdendo tempo com coisa secundária, onde nós deveríamos trabalhar a ação primária de Deus para a nossa família. Isso. A gente precisa cuidar disso. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Eu quero te convidar a não sair daí. Voltamos já já. A Assembleia de Deus Caratinga Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta no seu programa ADEC TV e hoje no quadro de lições bíblicas. Professor, nós estamos falando de uma lição muito boa e nós vamos agora para o segundo capítulo. O que rege o coração, regerá o corpo. Professor, eu fico impressionado como que Jesus é Deus. Nós estamos falando de um Deus, do Deus poderoso. Não de um Deus, nós estamos falando do Deus poderoso. De Cristo. Como Jesus conhece a nossa estrutura e como ele veio na missão de realmente tirar o pecado, tirar o domínio do pecado. João estava muito certo quando ele falou que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus foi na raiz, foi na fonte e eliminou. Então, ele vem aqui com algumas orientações para a gente trabalhar acerca disso aí. Que coisa boa, hein? Demais, né? Ele trata com pecado assim, na raiz. A raiz está muitas das vezes aqui dentro de nós, dentro do nosso coração. E ele vai tratar dessa maneira. Ele entra no coração do homem, produz um novo homem, né? Através da regeneração. Esse novo homem vai se aperfeiçoando até ser parecido com ele, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. Cristo, né? O varão perfeito. Até chegar a ficar tão parecido com ele que não tem mais o que aperfeiçoar. Professor, se a gente tivesse um quadro musical aqui nas lições bíblicas, acho que a música ajuda muita coisa. Pessoalmente, assim, quando a gente vai falar da palavra de Deus, a música está ali bem intrínseca. Em todos os... É impossível a gente não lembrar da música. Eu me lembrei de uma canção do Arautos do Rei, que você também gosta muito. quando eles cantam sobre a graça, em uma frase eles falam que pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por nós. É o que Jesus fez. Ele resolveu o problema. Então, a graça trouxe consigo um antídoto contra o pecado, através de Cristo. E aqui, no que se diz respeito ao casamento, Cristo foi na raiz, foi na fonte, e a gente vai trabalhar agora o que está lá por dentro do ser humano. O que procede do coração? Ponto 2. O homem é o que pensa e sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Do hebraico coração, Lebab, fala do interior do homem, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado, tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus. Nós já começamos bem, professor, falando do que procede do coração do homem. O homem é o que pensa, é o que fala, então a gente precisa cuidar das nossas emoções. Teve um apóstolo que perguntou, de onde vêm essas maldades todas, esses problemas todos que vocês têm aí. E ele mesmo responde que é do coração, do coração do homem que procede, todo maldesigno, toda maldade. Então, quando Jesus acerta o nosso coração, ele acerta o alvo do problema. Às vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente, tendo um coração regenerado, a gente tem capacidade de lidar com qualquer pecado e sair vencedor. Mas essa capacidade está ligada à obediência a Cristo. Então, conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra, para obedecer, é essencial nesse processo aí, de permanecer vencedor. Verdade. Professor, dos dois tópicos aqui, a gente pode juntar eles em um para a gente ganhar tempo. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Aí tem uma recomendação de Paulo em Filipenses 4.8 que é muito boa. Eu sempre cito esse versículo. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma fama, se há algum louvor, nisso, pensai. Se tratando do que está dentro do nosso coração, professor, nós temos que ter muito cuidado em que mesa nós estamos assentando. Quando eu falo mesa, eu estou falando que tipo de reunião a gente participa, que tipo de lugar a gente vai, que tipo de amigos a gente tem, que tipo de literatura eu leio, que tipo de série eu vejo, que tipo de filme eu estou colocando para dentro do meu interior. Porque hoje eu vejo cristãos gritando aí e falam assim, ah, puxa vida, o cantor falando de tal, o cantor A, B ou C, está lá fazendo várias extravagâncias nos palcos, mas está lá nos ocultos assistindo séries de Netflix e outras séries aí que tem sexo split e ninguém fala nada. Está alimentando de, desculpa a expressão, mas alimentando de porcaria e depois quer que o coração seja puro, quer ter um pensamento bom, quer ter um sentimento bom. Isso não vai acontecer. Então, tudo aquilo que nós refletimos é aquilo que nós colocamos para dentro, através do nosso ouvido, através dos nossos olhos e por aí vai. A pregação da hipergraça atrapalhou bastante a nova geração de cristãos, ensinando que o pecado não é um problema tão grave assim, o que tinha que ser feito Jesus já fez tudo, a nós cabe só adorar. Esse tipo de pregação, o senhor sabe do que a gente está falando. E, assim, isso atrapalhou e bagunçou bastante a cabeça das novas gerações de cristãos, porque a palavra é bem clara ao dizer que há uma parte do processo que cabe a nós, que é a parte da obediência. Verdade. Primeiro o conhecimento, depois a obediência. Você não pode andar com alguém que você não conhece, então é preciso conhecer a Cristo. e você não pode obedecer a alguém que você não conhece. Você nunca ouviu ele falar, você não conhece as suas palavras, como você vai obedecer? Então, você precisa conhecer a Cristo, conhecer as palavras de Cristo para obedecer. Esse verso de Filipenses 4 é fantástico. É a metanoia a nível hard, né? Paulo falou de uma metanoia lá em Romanos, mas aos filipenses ele colocou assim um nível bem mais profundo, né? Porque tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, então ele foi pegando pesado ali. Nisso, pensai. Então é uma parte que cabe a mim. Eu pensar nessas coisas cabe a mim. Jesus não vai pensar por mim. Então, a parte mais difícil ele já fez. mas tem uma parte que me cabe, que é prosseguir em conhecer, que é obedecer suas palavras, isso implica em metanoia, mudança de mente. Para mudar a mente, eu tenho que trazer informações novas, porque só sai aquilo que entrou. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se estiver cheio, não vou citar séries pelo nome aqui, mas tem gente que maratona cada tipo de coisa aí, nos streamings aí da vida, que, poxa vida, está plantando o que aqui dentro? Depois vai sair o que? Então, a gente precisa ter esse cuidado. É uma parte que nos cabe, pensar em coisas de luz. Eu vou trazer um tema aqui também, professor, que é muito propício para esse momento, que é o relativismo. no que se diz respeito a comparações. Por que pode isso e não pode aquilo? Por que faz isso e não faz aquilo? Jesus não quis nem saber disso. Jesus não usou o relativismo em relação à palavra. Ele falou, é isso e pronto. Com Jesus, ele não cortou volta. Então, hoje, o que a gente precisa, a gente precisa deixar isso bem claro que nós precisamos alimentar de coisas boas. precisamos alimentar de coisas boas. O que é muito raro hoje, você não acha com facilidade as coisas boas sendo oferecidas. Você tem que buscar, você tem que cavar e escavar mais fundo e procurar até encontrar. A boa informação não está tão acessível quanto a informação ruim. Verdade. Todo tipo de informação a gente está falando. Não é só de teologia. E essas coisas não começam como uma avalanche. Começam pequenininhas. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui também não tem problema, isso aqui não tem problema, quando assusta, pronto. Aí a pessoa já não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Daqui a pouco, no feed, o algoritmo, ele trabalha, ele sabe trabalhar. Ele faz a coisa bem feita. O algoritmo é inteligente demais. Ele mostra só o que, ele entende que você quer ver só aquele conteúdo, ele te mostra só aquele conteúdo. Aí tem gente que entra nesse caminho que a pouco o feed dele só tem porcaria. Daqui a pouco o streaming dele só tem porcaria. Ele não consegue, mesmo que ele, mesmo se ele, poxa vida, estou cansado dessas porcarias. Ele não vai ter acesso a outras coisas, porque ele vai ter que buscar, vai ter que cavar mais fundo e é difícil. Acaba criando um ciclo vicioso. E para isso, é só a palavra de Deus que entra, penetra, destrói, limpa, purifica, transforma e dá vida. Isso. Glórias a Deus pela palavra dele. Amém. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo, o caminho para o cristão, para que o cristão possa abandonar, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para mostrar como deve fazer para vencer os instintos sexuais. Professor, o comentário citou aqui Gálatas 5,16 e todos nós conhecemos a relação das obras da carne e o fruto do Espírito. A gente já falou isso muitas vezes, mas eu quero destacar uma das características do fruto do Espírito que é a temperança ou o domínio próprio. Você vai falar isso melhor do que eu pela questão do grego. Se não me falem a memória, essa característica do fruto do Espírito vem de uma palavra grega, egrateia, que tem a ver com desejos sensuais. Eu tenho isso anotado na minha Bíblia, anotei isso muito bem. Já falei sobre isso em alguns estudos. Quando a gente fala disso, tem gente que pensa assim, como assim? Foi Deus que colocou isso no homem. Esse instinto foi Deus que colocou, não foi o diabo. Porque tem gente que pensa que o pecado de Adão e Eva até hoje foi eles terem relações, e não foi isso. Foi desobedecer a voz de Deus. Exatamente. Tem gente que pensa que foi isso. A gente erra e cai pelo mesmo motivo, desobediência à voz de Deus. Desobediência. Então, quando Paulo vem tratando essa questão da característica do fruto do Espírito, até esse apetite, até esse desejo, até esses impulsos precisam ser controlados pela palavra de Deus. Porque se isso não for controlado, isso vai virar uma sensualidade, a sensualidade provoca uma sexualidade, e a sexualidade vai desencadear a fornicação, o adultério e todas as outras mazelas que destroem casamentos que a gente está vendo por aqui. Então, por isso que eu achei muito importante esse tópico aqui. Isso foi muito bom. sujeitar o corpo ao Espírito. O Espírito aqui está com o E maiúsculo, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. As duas palavras estão com a inicial maiúscula. Muito bom. Então, essa linguagem hiperbólica que Jesus usou é para ilustrar isso. Se o teu olho direito, ele está falando do corpo, te faz pecar, arrancam e lançam fora. é uma hipérbole para dizer sujeite ele ao domínio do Espírito. Jesus está usando metáfora, hipérbole, exagero mesmo para fazer a gente acordar para o mundo espiritual. O corpo não é tudo que existe em nós. A gente tem alma e espírito. Isso tudo é uma unidade perfeita. então, se a gente sujeitar tudo isso ao Espírito Santo, ele sabe conduzir para o caminho da verdade. Professor, nós vamos fechar esse bloco 2 aqui falando o seguinte, esse capítulo 2 aqui, o que rege o coração e gera o corpo, exatamente sobre essa questão da gente vou voltar na boa alimentação espiritual. Aquilo que nós compartilhamos é aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. Então, o homem fala aquilo que o coração dele está cheio. O que muita gente não fala sobre a graça, professor, estou lendo um livro muito bom do pastor Luciano Subirá, A Graça Transformadora. É o novo dele, né? Novo, muito bom. É uma baita recomendação. E a gente está sempre falando de livros aqui, né? Conexão Teológica, a escola, a gente sempre joga alguma informação de livro. É porque a graça, tem muita gente que pensa que a graça é só assim, eu pequei, a graça está aí para me perdoar, a graça me conduz a Cristo. E vive nessa vida viciada de pecado. Só que a graça, ela nos previne para nós não pecarmos. A graça bloqueia o nosso coração para não pecar. Ela tem um efeito transformador. Exato, para nós não pecarmos. Então, antes de pecar, vem a obediência ao Senhor. Escondi-se com a palavra de Deus? Não. Mas para mim saber disso, eu preciso conhecer. e aqui está o problema, que hoje nós estamos falando para muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus, que não leem, que não têm contato com a palavra de Deus. Como vai vencer o maligno se eu não tenho a espada do Espírito, se eu não tenho o escudo da fé, se eu não tenho o capacete da salvação, se eu não manuseio bem a palavra de Deus? É impossível. Não tem como. As batalhas espirituais se vencem espiritualmente. O Senhor fala tanto de leitura porque a gente sabe que faz parte do processo de renovação da mente. Ler boa teologia, ler coisa boa. Além da Bíblia, é claro, mas principalmente a Bíblia. Então a gente só perde batalhas por falta de conhecimento. Conhecimento de quem Deus é e conhecimento do que Deus falou. Isso a gente só adquire na prática, na vivência com Deus e com a sua palavra. Conhecimento de quem Deus é a gente só adquire se achegando a Ele. Praticando bons devocionais, praticando, tendo uma vida devota, constante, oração, jejum, busca da presença dEle. E conhecer a palavra dEle, conhecer o que Ele falou, aí é mais acessível ainda, porque é só abrir o livro, é só abrir a escritura e está tudo lá. Verdade. Professor, fechando que o nosso tempo está... Acaba que não acaba. a indissolubilidade do casamento. Nós temos três tópicos aqui, professor. O casamento da perspectiva bíblica, depois, o que fazer para que o casamento seja para sempre e três, casamento, união indissolúvel. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Isso começou em Deus, por Deus, através de Deus e está lá em Gênesis, no primeiro capítulo. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Eu vou ler aqui e depois a gente comenta. O que fazer para o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e revés nessa vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que o aspecto espiritual ambos são iguais e na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. E ainda, casamento, uma união insolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado a fim de que fosse permanente. Nós já falamos tudo isso aqui, professor, vamos só refrisar. Primeiro, a perspectiva bíblica do casamento, Deus não criou para que esse homem se separasse. Primeiro ponto, veio o pecado, Jesus veio e tratou o pecado. E junto com essa tratativa do pecado, Jesus deixou alguns conselhos, muitos, através dele mesmo e através dos seus apóstolos, para que o casamento perdure. Então, os conselhos estão na palavra de Deus. Sim. Então, se alguém viver a vida a dois em conformidade com a palavra, não vai ter esse tipo de problema. Então, a constante discussão sobre o assunto é irrelevante. A gente devia discutir mais como ter casamentos saudáveis do que discutir mais sobre tal divórcio é válido ou não, tal divorciado deve ou não exercer algum papel específico na comunidade ou coisa do tipo. E são discussões irrelevantes. Se a gente focar no que realmente importa, a gente vai focar na união, na unidade do casamento, ambos uma só carne. A gente focaria nesse tipo de coisa ao invés de focar nos problemas. Professor, obrigado pela contribuição. nós estamos chegando ao final dessa lição e eu quero deixar aqui uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que está nos ouvindo faz parte da família de Deus e você também tem a sua família que vive no ambiente que você vive. Eu sei que o mundo que nós estamos vivendo hoje está um mundo mau, com tantas ideologias, com tantas coisas ruins que vêm bombardear as nossas famílias. Eu quero te fazer um convite, deixe que Cristo entre na sua vida, entre na sua família e não sei, quem sabe você está passando um momento como esse com tantos pensamentos diversos em relação ao seu casamento. Uma coisa nós temos certeza, Deus tem uma resposta para você, Ele ama a sua família, assim como Ele te ama também e deseja sempre o melhor para você. Quer ver como é que essa aula vai ficar mais gostosa ainda? Vem em uma das nossas igrejas no próximo domingo de 8 às 10, né professor? E participe conosco de forma presencial e a gente vai abrir esse assunto muito, muito, muito e vai ser benção de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo encontro nosso, se Deus nos permitir.